Boletim nº 01, 2024. Telezinha, 9 de janeiro de 2024. Secretário do Gido do Estado do Piauí, pelo Sistema Integrado de Gestão da Secretaria de Justiça, CICSENGUS, portaria, nº 01, uma implantação do Boletim Oficial da Secretaria de Estado da Justiça, onde constarão todas as publicações de toda a Secretaria de Justiça, em um único documento inserido na plataforma CICSENGUS. Iniciando aqui o ano 2024, disponibilizando o CICSENGUS, tornar a nossa Secretaria digital e agradecendo ao Major Tajo, que nos trouxe essa possibilidade. Agradecer aqui ao nosso CICSENGUS, comandante da Polícia Penal, todos os gerentes de unidade, todos os policiais penais aqui. Dizer que hoje eu estou muito animado aqui, que é tornar aqui todas as nossas ações publicizadas. Vamos ter um boletim diário da Secretaria de Justiça com todas as nossas atividades, em todas as nossas unidades. Firma o marco digital da CICSENGUS e da Polícia Penal também. A partir de agora, todos os atos oficiais, administrativos, escala de plantão, estarão obrigatoriamente dentro do CICSENGUS. E também determinamos que os senhores gerentes façam uma ferramenta das suas rotinas, para poder dar transparência ao nosso trabalho e também apresentar um resumo do que a gente faz nos 365 dias do ano em cada unidade prisional do Piauí. Fará a diferença dos resultados daqueles que nós nos propomos aqui na Secretaria de Justiça. Vamos juntos, bora! Aplausos 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 Aplausos